Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hoje é terça-feira, dia 4, quase que eu esqueço de novo, vou mostrar pra vocês o tempinho que tá aqui gostosinho, nem parece fortaleza, tá um friozinho, uma chuvinha, foi difícil pra levantar, vontade de ficar mais tempo na cama, passei rímel e acho que borrou aqui, vou mostrar, já são, acho que 4 e pouco, não, peraí, é melhor eu ver, porque eu só esqueci, são 5 e 8, 4 e pouco, hoje passou o dia inteirinho chovendo, de manhã deu até preguiça de levantar pra acordar o filho, pra assistir aula, me deu a peninha levantar ele todo enroladinho na coberta, mas ele precisa assistir aula, né? Então, vamos hoje pra mais um vídeo aqui no canal, vou fazer a janta, vou fazer suco, a menina está coçando, é por causa do tempo, vou fazer a mesinha posta e vou vir mostrar pra vocês, tá bom? Agora deixa eu mostrar o tempinho, como tá gostoso, choveu, o chão tá molhado, tá chovendo, tá chovendo, é bem fininha, mas olha o céu, como é que tá, nem parece fortaleza, o céu tá escuro, 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 então bora lá fazer a comida. Então, gente, já peguei as coisas aqui pra fazer janta, mas já temperou feijão, temperou mais cedo, a gente almoçou até um pouquinho de feijão na campurinha, e arroz também bem pronto, a gente quase não come isso, a gente ou come a carne ou come feijão e arroz, que não cabe tudo no nosso chão. Então, hoje vou fazer um bife de carré, ou bisteca, bife de porco, não sei como vocês falam aí onde vocês moram, tá? Eu conheço como carré, aqui em Fortaleza, bisteca, lá no Rio era carré. Mas eu tirei aqui, ó, vou separar, vou temperar, já peguei alho, tá aqui, vou socar ele, não vou socar tudo, só uns pra botar ali. Aí, peguei esse molhinho de alho, que eu comprei agora nas compras, pimenta e cominho, sal que vou pegar ali, e esse temperinho aqui de cebolalho e salsa, é, limão também, eu vou exprimir também alguns limões, nós comprando bastante, aqui ó, aí eu vou espremer limão e laranja pra fazer suco também, vou fazer, peguei batatinha pra cortar e fazer no forno, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, porque ela demora um pouquinho, então vou fazer isso agora, vou cortar as batatas, e com casca mesmo, agora com limpinhas, marido lavou, foi marido que eu, nem sei, acho que foi ele. Aí eu vou cortar, vou botar na assadeira, vou botar sal, é, alecrim e o temperinho misto. Então, bora lá! E aí E aí E aí Agora eu vou temperar. Vou pegar o bife de porco, vou pegar o alho aqui, pra socar, no pilãozinho. Pegar umas cabecinhas de alho, uns dentes de alho. Eu gosto bastante de alho, fica bastante, eu gosto de alho. Agora, perfeito. Agora eu vou botar sal aqui, pra não fugir os alhozinhos. Bora socar isso. Enquanto isso, a batatinha tá ali fazendo aí, é o tempo disso ficar pronto, ficar temperado, que não vou fazer agora. Antes de... Antes de... Antes de fritar os bife, ainda vou fazer os sucos. Ai, fugiu! Depois eu aperto. Depois eu aperto. Botei sal pra não fugir, eles fugiram, ó. E aí Eita, mais um. Aqui, vai ficar bem socadinhas. Agora eu vou cortar aqui do lado esses... Tem algumas coisas aqui que tão bem... Bem grossas, né? Já volto. Eu pego, corto o bife aqui, ó gente, na metade, pra eles não virarem quando for fritar. Se eu pegar uma faca melhor, ajuda, né? Mas eu tô gostando dessa faca. Deixa eu tirar essa branca aqui, ó. Peguei uma faca melhorzinha aqui, né? Só cortar um pedacinho dessa abertura que tá demais. E aí Agora eu vou temperar aí, deixa eu botar o... Esse aqui eu vou guardar de sobra. Vou botar o alho aqui dentro. Tirei três, que é pra gente juntar. Jogar um molhozinho de alho. A pimenta e o pominho. E o temperinho aqui. E sal, né gente? E o limão. O que é? Tirei dois. Isso tudo bem. Boa noite. Tirei dois. E a pimenta e a pimenta e o pimenta. Tirei dois. Tirei dois. Tirei dois. Tirei dois. Tirei dos dourados. Tirei dois. Tirei dois. Vou pegar o salzinho ali pra colocar, deixa eu amarrar no primeiro. Agora é só mexer isso um pouquinho aqui, misturar bem. Agora é só esperar pra hora de fritar, vou guardar esses bifes que sobraram aqui e vou fazer o sujo. Já peguei aqui o espremedor de fruta. As jarras aqui e o coador. Agora vou espremer limão e depois eu vou espremer laranja. Já lavei a lucí que eu usei agora pra não ficar juntando nada e a batata tá ali fazendo. Tchau, tchau. 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 no mercado. O filho no outro dia estava querendo bolo, aí nós compramos no mercado, eu voltei no mercado, nesse mercado que vende bolo, da primeira vez nós pedimos pelo aplicativo. Aí depois eu fui no mercado e esqueci de comprar o bolo. Aí ontem, ontem foi? Foi ontem, ontem? No domingo, nós fomos no mercado, vocês já vão ter visto o vídeo de comprinhas, das compras do supermercado. Aí eu comprei um pacote de bolo, de massa pronta para bolo, de laranja. Aí eu vou fazer agora para a gente tomar café amanhã. Então deixa eu guardar essas coisas e daqui a pouco eu volto com vocês. Já peguei aqui, ó, mistura para bolo, da Doutor Octiker. Vou fazer ela, vou fazer no liquidificador mesmo, é muito difícil, gente, não vou dar nem receita para vocês, porque é muito difícil. Aí eu vou precisar de 5 colheres de sopa de manteiga, não está em tempero ambiente, mas vamos ver, de 3 quartos de xícara de chá de leite, 3 ovos. Aí eu vou botar no liquidificador, porque eu estou com preguiça de subir ali para pegar a batedeira. Eu ganhei uma batedeira já há muito tempo da minha sogra, mas eu tenho uma preguiça de tirar ela ali de cima, porque eu tenho que pegar a escada e sobe e desce. Ela tem umas ventosas no pézinho que gruda ali, é difícil de sair. Então o liquidificador que já estava ali embaixo é mais fácil. Então já está aqui, ó, as coisas que eu vou usar, e o liquidificador ali. Vou colocar tudo ali dentro e bater e depois jogar no... na forma. Música Vocês viram, né, gente, que eu coloco mais um pouquinho de fermento em pó, por mais que ele venha fermento, o bolo já, eu acho que não cresce tanto. Então eu sempre coloco uma tampinha dessa daqui, cheia de fermento, para bater junto, porque cresce mais o bolo. O bolo já está aqui. Agora eu vou colocar no forno e já vou fazer o bife de porco. Como vocês podem ver, a batatinha já ficou pronta. Agora eu vou esquentar o feijão e vou fazer o bife de porco aqui. O arroz depois eu boto no prato do filho, que é o único que vai comer arroz, e esquento no micro-ondas. Já arrumei a mesinha aqui, coloquei esse jogo americano que eu comprei no mercado central daqui. Não lembro o preço, gente, já tem muito tempo. E a comidinha já ficou pronta, a minha, do meu marido. A taça que eu estou usando é essa daqui, do joguinho que eu comprei. Bem baratinho, na internet custa mais de 200, eu não paguei nem 100. Tem a jarra também, só que eu botei naquelas duas ali, não coloquei no conjuntinho, não. Agora nós vamos comer, daqui a pouco eu mostro o bolo para vocês, como ficou. Ali o suquinho de laranja e o suquinho de limão. Então, já comemos, como vocês viram aí, fiz a mesinha rapidinho. Só que meu marido, o filho não quis, o filho acordou ainda há pouco. Ele assistiu aula, fez algumas coisas e depois ele falou que estava com muito sono, a gente deixou ele dormir, ele acordou ainda agora. Aí ele não estava com fome, porque ele almoçou tarde. E aí só comemos eu e o marido, eu tirei o bolo já do forno. Eu coloquei laranja assim embaixo da forma, só que ela subiu a laranja. Aí eu vou mostrar para vocês como ficou o bolo. Aí está o bolinho, está bem fofinho. Eu ainda não tirei nenhum pedaço, eu botei suco de laranja em cima para entrar, né? Para ficar molhadinho. Aqui a laranja, gente, ó. A laranja subiu. Coloquei embaixo, ó, mas ela acabou subindo. E esse ficou, assim ficou o bolinho. Não sei como que ele está, não sei se está bom. Como eu ainda estou com o estômago cheio, nem vou comer agora. Mas depois eu vou botar uma fotinho para vocês de como ficou por dentro. Ele deu uma queimadinha aqui do lado, porque o meu forno está ruim, meu fogão está ruim. Mas deu para cozinhar, deu para fazer. Então é isso, gente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe aquele like para mim, tá bom? Comentário. Me siga nas minhas redes sociais, que vai estar no box de informações, tá? Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus.